Música Vamos, na cima, fusão Que é o mundo que está campeão Vamos, na verdade, por mais essa taça Vamos, na verdade, por mais essa taça Eu caio com a salvação, eu não tenho vida da cor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O gol é da cima, fusão. Quero me dar campeão. Quero me dar o tempo mais nessa taça. Vamos unir esse tocar em com raça. Se tocar em com raça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na cima, fusão, é o gol. E na campeão, vamos dar o tempo. E na campeão, vamos dar o tempo.